Ela me conhece desde Menosval E eu gosto dela, ama o Quatimão Tá ligado no esquema louco E vários pg do que nós dava doido E tá ligado no que eu vou falar Mas ela cresceu e somente muda Só quer saber dos maloqueiros e pá Então joga a bunda, pode começar Então na vinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros malaca quem vai te enlouquecer Então na vinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros malaca quem vai te enlouquecer Então na vinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros malaca quem vai te enlouquecer Então na vinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros malaca quem vai te enlouquecer DJ DJ W, porra Ela me conhece desde Menosval E eu gosto dela, ama o Quatimão Cê tá ligado no esquema louco E vários pg do que nós dava doido E tá ligado no que eu vou falar Mas ela cresceu e somente muda Só quer saber dos maloqueiros e pá Então joga a bunda, pode começar Então na vinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros malaca quem vai te enlouquecer Então na vinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros malaca quem vai te enlouquecer Então na vinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros malaca quem vai te enlouquecer Então na vinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros malaca quem vai te enlouquecer DJ DJ W, porra DJ 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 W, porra Isso é CP9, tá bom